A reportagem da RBN está aqui no bairro Tancredo Neves 1, em Paulo Afonso, no Minha Casa Minha Vida, onde eu vou conversar com a dona Cássia e a dona Lurdinha. Elas fizeram apelo na rádio precisando de alguns alimentos, eles receberam, só que as informações que a reportagem recebeu é que eles receberam esses alimentos para trocar por cachaça. Essa informação procede ou não? Boa tarde. Boa tarde, Wallace. É muita mentira, se essa pessoa que fez isso comigo é uma pessoa muito ruim, mentira, minhas coisinhas estão tudo aqui, tem os meus vizinhos tudo aqui de prova, jamais eu faço isso. Tirar da boca dos meus netos, quem fez isso comigo é uma pessoa muito covarde. Se foi a dona da casa, não faça isso comigo não, se ela quer que eu saia da casa, para ela vender a casa dela, só é me pedir, eu faço um barracão ali e vou sair da casa dela, mas ela não faça isso comigo não, não levanta esse falso não, que Deus está no céu e ela vai pagar. Esse falso testemunho que ela está levantando comigo, jamais, meu Deus do céu, eu faço isso. Vender meus alimentozinhos para beber de cachaça, Deus me defenda, meu Deus do céu. Pode, quem quiser ver, pode vir aqui em minha casa, que tudo que eu ganhei está aqui, jamais eu vendi nada para beber cachaça, é mentira de quem fez isso comigo, mas ela vai pagar, essa pessoa que fez vai me pagar. Muitos alimentos você ganhou? Foi, foi pouquinho, foi muito, mas com Deus é muito, muito, sem Deus não é nada. Dividir com minha filha do Benoni, que ela também está com fome, passando necessidade, dividir com ela e está aí, o que eu ganhei está aqui em minha casa, quem quiser vir olhar, pode vir olhar, quem tiver em dúvida, pode vir olhar. Viu? É muita mentira, jamais, meu Deus do céu, eu faço isso. O que a senhora tem para falar também? O que eu tenho para falar é que esse povo, olha a situação, não é chegando na rádio mentindo, não. Olha a situação, ela só foi pedir apelo na rádio, porque ela precisa. Eu sou mãe dela, se fosse para trocar de cachaça, ela estava bebendo no meio da rua. Não era trocar alimento, não, minha gente tinha consciência, viu? Que hoje ela está assim, mas quem sabe que foi fazer isso, não está tão bem, viu? Isso não vai me entregar nas mãos de Deus, Jesus toma de conta, porque Jesus é fiel, viu? Não mento não, isso é feio, e na rádio mentir, viu? Pois obrigado, uma boa tarde. Se quiserem vir, podem vir olhar a situação dela aqui. Eu não posso ter na minha casa, que é pequenininha, eu já criou também um bocado de neto, que é filho do meu neto, bisneto, viu? Mas é muito feio isso. Graças a Deus, ela não importa delegacia nenhuma, não. Nós só somos pobres, mas isso aí ninguém faz, não, isso não, viu? E qual é a renda que a senhora tem? Nenhuma, eu não recebo bolsa-família, não recebo o auxílio, não recebo nada, nada. Não tenho nenhuma renda. Então, a casa da minha vida eu fui fazer, não fui aprovada. Até hoje estou esperando, não recebi ainda, viu? Não tenho nenhuma renda, nenhuma. Já teve dia de eu pegar meus netinhos e pedir, e chegar a pedir, mola, para dar de comer a eles e comer também. É muita mentira quem fez isso comigo, mas Deus vai pagar, Deus vai cobrar. De quem fez isso comigo, eu tenho meus vizinhos tudo de prova aqui. Quem quiser vir aqui, olha aí minha casa, pode vir. Pode vir, eu estou em casa, não saio não. Estou aqui com meus netinhos e minhas filhas. Pode virem, viu? A senhora tem quantos anos? Eu tenho 38. A senhora pagava aluguel e agora não está conseguindo mais pagar? Cheguei, quando eu aluguei aqui, meu marido estava trabalhando, ele trabalhava em Matias Construções. Eu paguei oito meses de aluguel a ela, paguei tudo direitinho, certinho. E agora estou devendo dois meses, ela me expulsou da casa. Minhas cortaram no meio da rua. Ela disse que ontem ela veio aqui e disse que não queria de jeito nenhum. Vai querer a casa de hoje para amanhã. Ela disse a eu que ela quer vender por 30 mil reais. E disse que queria porque queria a casa. Aí eu disse a ela que ia resolver isso aí, já tinha ido na rádio. Eu falei até a ela que já tinha ido na rádio para arrumar um cantinho para mim. E ela pegou e disse, tá bom, Cássia, pois de hoje para amanhã eu vou querer minha casa. Digo, tá bom, vou entregar, já estou tirando, falta eu tirar o resto das coisas que está dentro de casa ainda. Tirou até foto daqui da casa dizendo que já tinha uma pessoa que vinha olhar hoje para ela vender. E eu tinha que desocupar a casa de todo jeito. Eu disse, mulher, e se eu não arrumar um canto para morar, eu vou ficar no meio da rua, é Lúcia? Eu paguei oito meses, mulher, direitinho a tu, nunca fiquei devendo nem um mês. Agora meu marido está desempregado. Meus vizinhos não sabem, ele pesca. Se ele pegar três quilinhos de peixe, ele vende dois para comprar alguma coisa para nós comer. E comprar álcool, alguma coisa, uma mistura, uma coisa. E ela não entendeu, não. Ela só pediu a casa. Não, Cássia, eu não quero saber não, mulher. Faça um barraco, faça alguma coisa, mas eu quero minha casa. O homem vem olhar, o homem vem olhar para comprar a casa. E eu estou precisando do dinheiro. Durante esses meses que você ficou aqui, você pagava certinho? Pagava certinho, 150 ela me cobrou. E quando eu entrei aqui, não tinha vaso. Meu marido trabalhava em Matias, botou vaso, viu? Não tinha um vidro lá de cima do outro quarto. Meu marido arrumou e botou. E ela fazia isso comigo. Se foi ela, ela não fazia isso comigo, não. Meu Deus do céu, ela viu que eu paguei direitinho. Nunca, nunca, quando completava num dia. No outro dia ela vinha, eu pagava direitinho o dinheiro dela. Ela não fazia isso comigo, não. Porque ela estava vendo a minha situação. Ela mandava buscar de mototácus, o dinheiro já estava na mão. Essa semana ela veio. Tem uma vizinha minha que morava ali na outra rua. Eu estava aqui. Ela viu que é dona Coca que está aqui. Ela veio e disse, Cássia, eu quero a casa. Meu vizinho chegou e disse, mulher, não faça isso com ela, não. Tu está vendo a situação da bichinha, não faça isso com ela, não. Não tira ela da casa agora, não. Porque ela não tem para onde ir. Deus sabe, meu Deus do céu, que eu não estou mentindo. Eu não tenho para onde ir. Não tenho. Não tenho prova aqui. E a minha prova viva é Deus, que sabe que eu não estou mentindo, não. Muita mentira de quem está levantando esse falso comigo. Viu? Quem estiver em dúvida, pode vir aqui. Olha a minha situação. Que vai ver que não é mentira, não. É verdade. Tudo que eu estou falando aqui é verdade. O que foi que você comeu hoje? Eu comi arroz, feijão, macarrão que minha filha fez, porque eu ganhei ontem. Mas se não tivesse ganhado hoje, quem eu estava pedindo? Pedi a minhas vizinhas, pedi a minha mãe, a meu cunhado. Eu pedia. Pedia não, eu peço. Se eu precisar, eu peço. Peço. Viu? É mentira, gente. Não confio, não. Não acredito. Não é alguém que quer fazer o mal. Deve ser ela mesmo, a dona da casa. Que ela quer me tirar da casa. Ontem ela veio só tirar a dúvida. Aí eu fui falar a ela, que tinha falado na rádio, que estava precisando e queria um canto para sair daqui. Quanto isso eu não ia sair. Aí por isso. Eu acho que foi ela, eu não tenho dúvida. Foi ela mesmo. Agora quem não precisa é ela, que tem uma casa no centenário. Viu? Tem uma casa no centenário e está vendendo aqui. Em vez de dar a quem não tem, a quem está no meio da rua. Agora a reportagem da RBN está aqui no Domário Zaneta, em Paulo Afonso. Esse bairro fica próximo ao bairro Centenário. E ao meu lado tem dona Lúcia, a proprietária da casa, lá do Minha Casa Minha Vida, no bairro Tancredo Neves 1, em Paulo Afonso. Tem uma família que não pode sair da casa dela, está precisando de ajuda. Algumas pessoas ajudaram. Mas a informação que eu recebi, dona Lúcia, é que você quer tirar à força essa família lá do Minha Casa Minha Vida. Essa informação procede? Boa tarde. Boa tarde. Não, não, Tiago. A casa lá, quando ela me pediu para morar, tem uns três meses, né? Eu botei ela lá dia 21 de fevereiro. Então, no caso que ela está dizendo que me deu algum dinheiro, ela me deu dois meses, viu? 150 reais. Mas para quê? Para ajudar na água e na energia, né? Aí ela, quando foi com uns três meses, ela disse, olha, você não está podendo mais pagar. Eu disse, então, mulher, já que você não está podendo pagar, saia da casa. E fora que os vizinhos estavam dizendo que estavam indo polícia para lá, né? Porque eles estavam bebendo muito e a polícia estava indo lá direto. Então, eu fui pedir minha casa para eles saírem, né? Então, eles disseram, não, deixa eu receber um dinheiro aí, eu vou trabalhar que eu vou sair da casa. E até hoje não quero sair. É isso que eu quero que eles saiam lá, né? Porque eu quero ajeitar minha casa e quero voltar para lá. E essa história que eles falaram para mim, que você estava querendo vender? Não, não procede não. É mentira deles, viu? Que ali eu vou vender por quê? Que é dos meus filhos, né? Eu ganhei por quê? E eu não estou lá por quê? Eu trabalho no cemitério daqui. E de lá eu estava vindo a pé e lá tem testemunhas que estava acontecendo isso. Até dinheiro emprestado eu estava pedindo por lá, para poder vir trabalhar, viu? Às vezes eu vim até a pé de lá. E aí, por isso que eu quero que eles saiam de lá da casa. No caso, você ajudou a essa família estar se vendo nessas condições? É, né? No caso, foi o pai dela que me ligou, né? Dizendo, Lúcia, deixa Cássio uns dias lá, enquanto ela arruma uma casa, viu? Então, fui ajudar e no final estou saindo como ruim, né? Porque a pessoa quer ajudar e no final sai como ruim, né? Aí eu quero que eles saiam lá para mim ajeitar a casa. A casa está toda bagunçada, está sem água, sem energia lá. E eu quero botar as águas e energia lá para voltar para lá. E você só quer resolver as coisas numa boa? É, eu não cheguei lá com briga, não. Não, não cheguei com briga, eu simplesmente já disse que ia sair. Lúcia, aí em vez de pegar o dinheiro que eles pegam e caçar um aluguel, vão beber, passa a noite todinha bebendo cachaça, é melhor eles saírem da casa, né? E ainda mais levando a polícia lá para a minha porta. E você, foi quando lá? Eu fui ontem lá. Eu fui ontem lá e conversei com eles, eles que iam sair. Aí eu disse, olha, para a semana eu venho aqui de novo. Eles disse, tá bom, mas não sei como é lá que está, né? Porque o povo está dizendo que eles querem tomar a minha casa. E eu quero a casa lá, né? Quero que eles saiam para me ajeitar, porque está toda bagunçada. Como foi que você ficou sabendo dessa reportagem que foi feita na RBN? Foi por terceiros, né? Que me ligaram e dizendo que ela estava, assim, falando de mal de mim na reportagem, né? Dizendo que eu estava vendendo a casa, mas eu não estou vendendo a casa, viu? Eu não estou vendendo e não posso dar a ninguém, porque é a casa de meus filhos. Você mora aqui nessa casinha que você está vendo as imagens. E nós estamos conversando com a Lúcia, que é a proprietária lá da Minha Casa Minha Vida, no bairro Tancredo Neves 1. E o que é que você vai fazer, Lúcia, agora? É, né? Eu vou esperar ele sair, né? Porque eu tenho que ajeitar lá, né? Eu tenho que pintar, como eu disse a ele ontem mesmo, o rapaz lá. Eu só quero a casa porque eu tenho que pintar. Só quando eu sei, mas eles têm dinheiro, eles têm como sair, viu? Eles têm como sair, que eles ganham até coisa e dizem que ganham a casa. Eu quero que eles saiam de boa. Eu não fui lá para brigar, não cheguei lá brigando com eles, não. Simplesmente pedi a casa, porque não tem como eles ficarem lá, porque eu tenho que ajeitar a casa. Você mora aqui de aluguel? Não, aqui é de minha irmã, porque aqui era de herança, sabe? Aí eu, porque eu trabalho aqui no cemitério, eu estou por aqui por causa disso. Porque eu trabalho aqui de lá, eu estava vindo de pé, com três crianças de pé. Às vezes pegava carona, às vezes vinha de pé mesmo, viu? Às vezes voltava para lá de pé também, aí não tinha como eu ficar lá, né? Porque eu estava desempregada só com cinco covas, eu usava cinco covas só. E aí, com isso que eu me mantenho. Eu não sou rica não, como ela disse que eu sou rica não, não sou rica, viu? E o que você tem para falar para essa mulher, juntamente com outras pessoas, que está dizendo, entre aspas, que você não está sendo uma mulher solidária? Não, eu fui solidária, né? Eu fui solidária. O pai dela pediu, como ela estava na situação sem poder, né? Eu disse, então deixa ela lá, o total que ela me dê é para só ajudar na água e na energia, o que ela estava me dando, né? Então, ela ficou lá e eu disse, olha mulher, quando eu precisar da casa, tu sai? Não, eu saio, eu saio e agora está com briga para sair da casa, viu? Você pretende ir na polícia? Rapaz, se não sair, eu vou ter que ir, né? Porque ontem mesmo o pai dela me disse que o *** mata gente, né? Faz essas coisas, então eu quero que ele saia de boa, sem fazer o mal, né? Porque a pessoa fazer o banho e depois vir receber o mal. Aí o pai dela mesmo me disse ontem que eu tivesse cuidado que o rapaz, o marido de Cássia, já matou gente, não sei o quê. Aí, para me intimidar, eu acho, né? Mas eu não posso fazer nada, vou ter que procurar meus direitos, né? Você mora sozinha aqui nessa residência? Não, eu moro com meus três filhos e um companheiro, né? Conversamos aqui com a proprietária Lúcia, que ela tem essa casa lá no Minha Casa Minha Vida, por trás da delegacia no bairro Tancredo Neves 1. E ela deu a sua versão sobre os fatos que estão acontecendo com o nome dela. Tiago Nascimento, repórter RBN, direto do bairro Dom Mário Zaneta, em Paulo Foz. Para você, ouvinte da RBN.